Olá, Crypto Powers! Hoje atualizaremos um pouco da nossa visão frente ao deslocamento de preços do Bitcoin e quais as possibilidades para o final de semana. Você quer saber o que os grandes players, carteiras com mais de mil Bitcoins, estão fazendo? Então acompanhe o vídeo de hoje. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos para quem não me conhece. Meu nome é Leandro Sander, faço parte aqui da Powerlink e hoje a minha ideia principal é te trazer um pouco de um panorama frente ao Bitcoin e também trazer algumas informações que podem ajudar na tua tomada de decisão. Lembrando, se você ainda não conhece o nosso trabalho, aqui embaixo a gente tem links e o primeiro link leva você diretamente ao nosso site, onde você pode acessar tanto a nossa comunidade gratuita no Telegram como também qualquer um de nossos serviços. Então fica o convite para você ou escanear esse QR Code que está aqui embaixo ou até mesmo clicar no site e ser direcionado para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Lembrando que você também consegue informações a respeito de minhas ideias e das ideias do Gustavo no TradingView e os links estão aqui também. Então agora diretamente ao ponto, vamos ao gráfico do Bitcoin e como a gente vai começar a nossa análise você deve deixar teu like. Por quê? Porque quem deixa like tem gain, quem não deixa like tem stop. Então aproveita, clica aqui no gostei e evite ser liquidado pelo mercado. Então galera, vamos lá. Olha só, o gráfico do Bitcoin diário, a gente já tem um cabeça e ombros, algumas pessoas estão olhando um triângulo simétrico, algumas pessoas estão olhando um possível triângulo descendente, mas é tanta figura que ninguém mais sabe o que é. Então o que eu quero dizer para você? Observe o comportamento do preço. Tente se posicionar frente a esse comportamento. Então todas as pessoas que observaram possíveis movimentações de venda venderam mais alto. Aqui a gente vê algum interesse já comprador de tentar remontar posições. Eu vou mostrar para você isso agora num gráfico que mostra como está o comportamento das carteiras com mais de mil Bitcoins. Então observe isso e pense. Esses são os players que realmente mandam no mercado, então a gente tem que acompanhar eles. Observa só. Olha o que está acontecendo aqui. Veja que o preço do Bitcoin aqui está caindo. E por esse período, obviamente, o preço ficou flat. Então aqui o preço ficou de lado. Eu vou até deixar uma linha preta do lado aqui do preço. O preço ficou de lado. A movimentação dessas carteiras com mais de mil Bitcoins também ficaram de lado. Porém, agora enquanto o preço cai, essas carteiras estão iniciando um processo interessante. Para nós aqui da Powerlink, já acompanhamos o mercado em algumas fases diferentes. Em bull market, em bear market, em movimentos de acumulação, em movimentos de distribuição, em movimentos laterais, em movimentos direcionais. A gente consegue, muitas vezes, perceber alguns pontos interessantes. Você está vendo esse gráfico, né? Ele é um gráfico que está te mostrando o comportamento de carteiras com mais de mil Bitcoins. Só que olha que peculiar isso. Por volta do dia 10 de março, eu vou te mostrar uma coisa que aconteceu com esse comportamento muito semelhante que a gente está vendo aqui. Olha só que interessante. Eu vou colar aqui para vocês um estudo que a gente mandou lá no nosso grupo Premium. Olha o que estava acontecendo no dia 10 de março. Esse comportamento aqui, as carteiras com mais de mil Bitcoin, distribuir ordens limitadas, enquanto o preço vai caindo, eles estão comprando, já estava acontecendo antes do quê? De uma grande movimentação, onde trouxe as pessoas para o medo novamente. Essa data aqui, 10 de março, foi aqui. Enquanto o pessoal estava apavorado, olha o que estava acontecendo. A gente atualizou o pessoal lá do Premium e falou, ó galera, as grandes carteiras estão comprando. A ideia por trás do estudo era essa, né? Talvez seja interessante você olhar o que os grandes players estão fazendo. Então, nesse vídeo, eu quero te trazer um pouco de uma visão bem realista. Eu não quero te dizer que vai subir, não quero te dizer que vai cair, porque isso a gente sabe que o preço pode fazer, tanto subir como cair. E, em terceira possibilidade, ele pode andar de lado como está. Mas eu quero te trazer um ponto importante, que muitas vezes o mercado é contraintuitivo. E nesse momento, eu ainda vejo possibilidades para o mercado ter um novo movimento de queda. Eu ainda vejo isso, é uma realidade na minha leitura gráfica. Só que, quando eu percebo como as grandes carteiras estão se movimentando, eu tenho a tendência de revisar um pouco da minha linha de raciocínio. Então, uma das coisas que a gente deve pensar com essas informações é, se o preço subir a partir de agora, a gente tem uma posição comprada? Sim. E o stop está onde? O stop já está posicionado, a gente já fez uma atualização para o pessoal do Premium, eles já sabem o que fazer, a gente já atualizou tanto a zona de compra como a zona de venda. Então, nesse exato momento, as posições existem, tanto para uma queda, como para um movimento de alta. E esse é o melhor dos mundos que eu quero trazer para você. Como o mercado está nesse ping-pong, e claro, a definição desse ping-pong vai ser no rompimento dessa mínima, ou no preço fechando acima dessas máximas, a gente pode ver o preço voltar, talvez, para capturar esses topos, ou talvez perder essa mínima para acelerar para o movimento, em busca de captura de liquidez aqui nesse nível. E qualquer um desses cenários pode acontecer. Só que o que realmente vai mudar é você saber o como fazer, o como reagir. E é por isso que eu estou tentando trazer esse vídeo aqui para ti. Bem, uma das coisas que a gente observa como possível é realmente o preço buscar, tanto a captura de stop aqui em cima, como uma possível captura de liquidez nesses níveis abaixo. Eu vou trazer, então, aqui algumas das minhas marcações dentro do gráfico perpétuo da Binance, para que vocês consigam entender o que a gente está vendo e quais são pontos reativos para o preço. Por quê? Porque não tem como a gente saber onde o preço vai parar, mas a gente pode ver aonde ele pode reagir para a gente buscar montar posições e, por consequência, ter um stop um pouco mais curto e um potencial-alvo um pouco mais longo. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o gráfico com várias marcações, concordo, até um pouco poluído. Mas pense comigo, toda essa lateralidade que deu origem a triângulo, cabeça-ombro, enfim, uma série de estruturas, bandeira, não sei o que mais o pessoal está vendo, mas está vendo muita coisa aqui, é uma lateralidade. Uma vez que o preço está baixo na lateralidade, eu até vou deixar um pouco mais espesso as linhas aqui do perfil de volume para que vocês consigam observar com uma qualidade um pouco melhor. Observe essa linha azul que está plotada na parte inferior da tela e essa linha vermelha na parte superior. Então, observem que isso aqui é uma resistência muito importante, assim como esse nível aqui, plotado em azul, é uma zona de suporte muito importante. Então, o preço está no suporte e o contexto do movimento do gráfico é lateral. Então, nada mais justo que você buscar algum tipo de compra baixa, mesmo que o seu stop esteja aqui embaixo. Porque caso o preço decida fazer uma rotação até um nível mais alto ou testar essa zona superior de novo, você já está posicionado. E é evidente, se o preço decidir, a partir desses pontos mais altos, voltar a cair, você, nesses níveis, deve procurar algum tipo de short. Então, é bem importante você ter essa noção a fim de conseguir estar preparado para operar esses cenários. Porque muitas pessoas ficam observando o quê? Não, agora vai cair. Agora vai cair. E aí o preço, às vezes, não cai? E aí, sabe o que eles começam a fazer? Não, porque eu acredito que vai cair, então o mercado vai cair. Mas, às vezes, o mercado não faz o que a gente acha que vai fazer. Então, às vezes, é muito bom, principalmente em momentos como este, em decisão, está preparado para os dois cenários. Bem, nessa análise, as principais zonas reativas do preço, elas ainda estão mais baixas. Concordo com essa ideia. Muitos amigos aqui, provavelmente, já estão observando possíveis zonas de compra, tanto abaixo aqui dessa região aqui, de 23,888, ou talvez na faixa aqui da Golden Pocket, que a gente já tem um vídeo aqui falando no YouTube, ou até mesmo em zonas mais baixas, como o preenchimento do gap da CME, que os amigos que nos acompanham sabem que está aqui por volta dos 20.330. Então, todos esses níveis são bons níveis para o preço. Só que, o que a gente tem que se atentar? O mercado já saiu de um momento de ganância. E o mercado costuma punir boa parte dos gananciosos. Então, observem comigo que, nesses níveis mais altos, a gente ainda tinha possibilidade para cair mais. Por quê? Porque o mercado ainda estava muito ganancioso. Mas veja o que está acontecendo agora. Olha só que interessante. Esse aqui é o sentimento do mercado frente ao deslocamento do preço. Veja que, nesse nível, quando o mercado perdeu o fundo ali por volta do dia 10, de março, ele teve um movimento onde as pessoas saíram da zona onde tínhamos ganância, viemos para o neutro, no score 48, e ficamos com medo no score 33 e até mesmo chegando em 34. A gente está numa zona muito próxima, e a gente avisou isso. A gente chegou a 68, com o pessoal bem ganancioso, todo mundo querendo comprar o dia 11 de abril. Uma zona onde a gente falou que era muito perigosa para os preços, inclusive. Você pode acompanhar essa informação nas minhas atualizações lá no TradingView. Dia 11 de abril a gente comentou a respeito do Bitcoin, talvez dá uma parada porque estava entrando em uma zona de resistência muito forte. A partir desse ponto, o preço começou a corrigir. E agora, nós entramos num momento em que a fase do mercado é neutra. Então, talvez, se você busca algum tipo de compra para longo prazo, você já pode estar tentando fazer alguma compra fracionada, porque você já não está mais comprando na ganância. Você já está comprando quando o mercado já está mais racional. Mas se o mercado entrar em medo, e todos ficarem em pânico, pensando que agora o Bitcoin vai perder fundo, aí mais uma vez você terá a oportunidade de se posicionar de maneira estratégica, e provavelmente comprar um novo fundo do mercado. Afinal de contas, ninguém pode dizer para você que o mercado está fraco. O porquê disso? Porque quando você olha o gráfico, a gente está em uma tendência bem forte em gráficos semanais, mensais, e até mesmo no gráfico diário. Porém, toda tendência de alta vai sofrer alguma correção. Então, você tem que aproveitar esses momentos corretivos, como é este caso aqui, como pode ser um caso mais baixo, talvez até mesmo testando esse fundo ou preenchendo esses gaps. Esses momentos são momentos para você tentar comprar o recuo de uma tendência de alta. E aproveitar para plantar suas posições. Lembre-se sempre, a plantação é opcional, mas a colheita é inevitável. Se você conseguir fazer boas compras no Bitcoin, enquanto o preço está recuando em uma tendência de alta, provavelmente você vai conseguir tirar muitos frutos dessas posições. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo hoje. Ele foi um pouco mais trazendo alguns insights, mostrando um pouco do que as carteiras grandes estão fazendo, trazendo um pouco do sentimento e um pouquinho, sim, de zonas importantes que você deve buscar reagir para os preços. Se você ficou com alguma dúvida, volta no meio do vídeo, pausa ali, anota as zonas de preço que eu tenho marcado no meu gráfico e talvez selecione esses níveis para escalar compras, para tentar montar alguma estratégia nessa região. E se você quer ter essas estratégias que tanto eu quanto o Gustavo operamos lá no Premium, você pode entrar em contato com a gente, tanto escaneando esse QR Code aqui embaixo, como também acessando o nosso site e contratando alguns dos nossos serviços. Então é isso. Desejo a vocês ótimos trades, um forte abraço e até a próxima. Falou! Falou!